Vamos dançar junto com o leão, levanta o meu corpo, levanta o joelho, bota a mão no chão Olá pessoal, vamos dançar com o leão, levanta o meu corpo, tiro o joelho do chão, bota a mão no chão e balança com o leão Eu sou o rei da selva, meu nome é Leão, eu jogo capoeira sem o joelho do meu chão Então vai, bota a mão no chão, bota a mão no chão, bota a mão no chão, bota a mão no chão E balança com o leão, bota a mão no chão, e balança com o leão, bota a mão no chão Dá um grito de leão E aí galerinha Eu sou o rei da selva Meu nome é Leão, eu jogo capoeira sem o joelho do meu chão Então vai, bota a mão no chão, bota a mão no chão, bota a mão no chão, bota a mão no chão E balança com o leão, bota a mão no chão, e balança com o leão Bota a mão no chão É um grito de leão Bota a mão no chão Bota a mão no chão Bota a mão no chão, bota a mão no chão Bota a mão no chão, bota a mão no chão, bota a mão no chão Bota a mão no chão, bota a mão no chão Bota a mão no chão, bota a mão no chão